Olá, olá, olá. Olá, pessoal. Tudo bom, gente? Boa tarde, desculpem o atraso. Obrigada por vocês terem vindo. A gente vai começar nossa palestra se apresentando primeiro. Meu nome é Camila, eu sou designer e uma das cofundadoras do More Girls. Meu nome é Laura, eu sou publicitária, redatora de formação, trabalho há 25 anos nesse mercado e sou uma das cofundadoras do More Girls. Vamos lá. A gente queria começar essa palestra dizendo que essa não é uma palestra sobre caridade nem cotas. É uma palestra sobre negócios e sobre inovação. E a gente queria começar abrindo com essa frase que é muito importante, que é do Klaus Schwab, eu acho que fala assim, fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, que acredita que a liderança das mulheres e a integração das mulheres nos mercados que vai trazer inovação e prosperidade. E aí eu acho que a primeira coisa que a gente tem, que a gente resolveu abrir essa palestra, é interessante dar o depoimento do presidente do Fórum Econômico Mundial, acabou de acabar o fórum lá em Davos, estava todo mundo acompanhando. E a primeira coisa que a gente tem que falar é que igualdade de gênero é fundamental para a maneira como as economias prosperam. E pela primeira vez desde 2006 que a gente está retrocedendo no avanço à igualdade de gênero. Eu adoro esse gráfico daqui porque ele ilustra bastante o que acontece hoje. Hoje, medido pelo índice da S&P, a quantidade de CEOs chamados John e David é maior do que a quantidade de CEOs mulheres, todas as mulheres. E de acordo com esse report que fala de desigualdade de gênero e inovação entre os países do Fórum Econômico Mundial, a gente vai demorar 217 anos para alcançar a igualdade de gênero no ambiente de trabalho. Se alguém está curioso, hoje quem lidera esse ranking é a Islândia. E o avanço da igualdade de gênero foi como a Laura falou, a gente não está falando aqui de responsabilidade social, de compliance, apesar de muitas vezes isso ser o tema quando a gente fala de diversidade, inclusão e igualdade de gênero. A gente está falando de dinheiro. O avanço da igualdade de gênero pode adicionar 12 trilhões ao crescimento mundial. E o Brasil hoje, caso vocês estejam curiosos, está na posição 90 de um ranking de 144 países por ordem de igualdade de gênero, atrás, isso que é o mais chocante, porque nós somos o maior país da América Latina, mas atrás da maioria dos países da América Latina. Bom, vamos ao assunto de fato que viemos falar aqui. Quem é publicitário aqui, quem trabalha em criação, só para eu ter uma noção. Ou na área de comunicação de uma maneira geral. Por que vamos falar sobre isso? Por que a gente vai falar de mulheres na criação, por ser um nicho, uma coisa pequena, um problema de um mercado? Por causa disso, que eu vou mostrar no próximo slide. Isso é a produção de algumas marcas e a maneira com que algumas marcas veem as mulheres. Essas peças têm mais ou menos uns 15 anos, 10 anos, para a gente sentir que há 10 anos atrás dava para fazer isso. As próximas que eu vou mostrar são um pouquinho mais recentes e essas próximas que eu vou mostrar são atuais. Então, assim, a gente já tem uma expansão de consciência, a gente já sabe que algumas coisas não dá para falar, mas o problema não acabou. E por que isso acontece até hoje, Lau? Que coisa cafona. Acontece porque a gente tem um dado, posso ir para o próximo, amiga? Que é chocante. A gente tem 85% do poder de compras, as mulheres entendem o poder de compra como capacidade financeira ou decisória. E 65% das mulheres não se identifica com a publicidade hoje. Eu não sei com o que a publicidade está falando, não é com a gente. A gente tem algumas hipóteses, uma delas é porque a gente tem um cenário de apenas 26% de mulheres dentro do quadro de funcionários da criação são mulheres. Sem falar em diversidade real, se a gente entrar em negras, aí vai para 1%. E aí, se a gente for para a liderança, também é ruim. É 14%, apesar de eu, Camila, acharmos que esse dado está um pouco otimista. Eu acho que esse número está otimista demais, eu acho que esse número é bem menor. É bem menor, mas é o dado oficial que a gente tem. Para vocês terem uma ideia, a média das mulheres em liderança em todos os mercados é de 25%. Então, a gente está abaixo do abaixo. E aí é por isso o tema da nossa palestra, né? Por que é mais fácil ser uma astronauta e ir para a Lua? Porque hoje o programa da NASA tem 50% de mulheres no programa. Então, é mais fácil você ir para a Lua do que chegar na posição de uma diretora de criação em uma agência de publicidade. Tá, mas por que não tem mulher na criação? Aí vão as outras hipóteses que a gente levantou. Um dos problemas principais é o ambiente de trabalho desencorajador. É um ambiente muito masculino e a gente sofre de alguns problemas, como, por exemplo, o machismo, com termos que eu acho que vocês já conhecem. Men's planning, men's interrupting, appropriating, gaslighting. Se alguém não souber, eu posso explicar depois. Volta, amiga. Passou a seguir. Mulher em feite, que são mulheres escolhidas pela aparência e não pelo portfólio. Jovem de mulher, as mulheres são direcionadas a algum tipo de categoria, como produtos de limpeza, absorventes, fraldas. Não que não sejam produtos bacanas de se trabalhar, o problema é ficar só nessas categorias. Então, por exemplo, a gente não pode criar para carro, nem para cerveja. E o assédio, que é mais comum do que se imagina, tanto o sexual quanto o humoral, que eu acho que é o que tira mais as mulheres dessa carreira. Vamos lá. A segunda coisa, a Camila vai dizer, porque ela vai falar uma coisa bacana para vocês. Vai. Eu não sei... Todo mundo aqui já ouviu falar de viés inconsciente? É um termo que ele anda muito em voga, eu vou explicar ele. Mas é um termo que anda muito em voga hoje, especialmente quando a gente fala de alguns termos meio cabeludos, que a gente vai tratar aqui hoje como meritocracia, privilégio, uma porção de termos que são importantes na hora de discutir a igualdade de gênero. E a gente vai discutir algumas dessas coisas hoje. Quem já viu isso nas redes sociais? Quem já viu essa historinha? Alguém já viu essa historinha? Então não conta para a amiga do lado. É uma historinha que ajuda bastante a entender o princípio do viés inconsciente, né? História muito simples. Um homem e seu filho sofrem um acidente de carro. O homem morre a caminho do hospital, mas o seu filho precisa passar por uma cirurgia. Na sala de cirurgia, ouve-se. Eu não posso operá-lo. Ele é o meu filho. E à primeira vista, é porque a gente está aqui um pouco correndo com o tempo, gente. Desculpa, normalmente eu deixo um tempinho para as pessoas tentarem adivinhar. Mas à primeira vista você fala, mas como que é possível? O pai morreu, como é que ele pode estar operando? É porque a mãe aqui é a médica e cirurgiã. Quem achou que a mãe era a médica e pensou que era o homem? Você achou que era a mãe? Quem achou que era o homem o homem? Quem achou que a história não estava fechando? É. Esse é o viés inconsciente. São coisas que a gente não consegue controlar. E você já conhece o significado, mas é fácil sentir na pele. E aí eu vou entrar um pouquinho mais nisso, falando de uma coisa que eu gosto muito. Eu não sei se vocês conhecem um livro chamado Rápido e Devagar. Foi escrito pelo Prêmio Nobel de Economia, Daniel Kahneman. E ele fala que o nosso sistema cognitivo é dividido em dois sistemas. O sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1, ele quase que faz um filtro para o sistema 2, porque ele é o primeiro passo. Ele é mais rápido, mais automático, mais intuitivo. É o que impede que a gente seja atropelado quando a gente atravessa uma rua. É o que mantém a gente sempre alerta, sempre atento o tempo todo. Ele faz um filtro do que o sistema 2, que é devagar, tem um senso crítico e é preguiçoso, o que o sistema 2 vai precisar avaliar. E aqui um exemplo, a gente vai trazer um exemplo de como a gente vê isso muito ao longo da vida e um exemplo mais explícito quando se fala de igualdade de gênero. Então, os jornalistas usam muito essa técnica, né? Associam duas chamadas que não necessariamente têm nada a ver uma com a outra, mas o cérebro, ele tenta procurar associações entre essas duas palavras. A violência no Rio aumenta, governador tira férias, o seu sistema 1 faz um filtro e fala tá, a violência aumentou porque o governador tirou férias, óbvio. E tem um estudo da Harvard Business Review, antes de contar um exemplo que seja mais clássico para a gente, que fala, que mostra que investidores, eles veem homens jovens buscando investimento como promissores e mulheres como inexperientes. Então, não é à toa que quando a gente olha essas duas palavras sendo associadas, mulher e falta de experiência, a gente, bom, então mulheres são, obviamente, inexperientes. Assim como quando a gente vê essas duas palavras associadas, homem e performance, a gente está habituado que homens são mais agressivos, mais assertivos, têm mais, né, entregam um pouco mais de performance. E não é difícil entender, por conta disso, que quando a gente pensa em liderança, a maior, né, o que vem na nossa cabeça são homens. Vamos falar sobre meritocracia, que é uma palavra que anda muito na moda. No nosso mercado, eu queria mostrar o próximo slide. A gente falou muito sobre a escolha do profissional antes, mas quando a gente chega lá, a gente enfrenta isso. Não é tudo igual. A vida na criação de uma mulher e de um homem não é igual. A gente não tem a mente livre para a ideia. Eu digo por mim mesmo. Tem muitas outras coisas para se preocupar. Aqui é uma caricatura, a gente está mostrando uma mãe, mas independente se essa mulher é mãe ou não, tem outras milhões de coisas penduradas nela. Então, não é só sobre estar, mas também ficar na criação. E aí, aqui é um desenho bem didático para duas palavras difíceis de serem usadas em contextos também de conversa, que é uma diferença enorme entre igualdade e equidade de gêneros. Exato. Então, as pessoas acham que igualdade, que é aquela figurinha de lá, quer dizer que todas as pessoas têm as mesmas oportunidades, certo? Elas estão com o mesmo caixotinho, então elas têm as mesmas oportunidades. Não. Se, historicamente, um grupo social teve menos oportunidades, isso quer dizer que a pessoinha dali não consegue ver. Isso daqui é a verdadeira equidade. É você dar oportunidades diferenciadas para quem, historicamente, foi negligenciado. E aí a gente entra em outra palavrinha cabeluda. Já falamos da falácia da meritocracia e eu acho que aquele quadrinho de equidade e igualdade ilustra bem a questão do privilégio. Privilégio não são as coisas pelas quais você passou, mas as coisas pelas quais você nunca teve que passar. E eu acho que tem uma... A gente escuta muito, até no grupo Entre Mulheres, óbvio, Mulheres foram treinadas ao longo da vida para, ao chegarem cargos de liderança, que elas se portassem como homens, porque era a única maneira de chegar lá. Então a gente escuta de muitas pessoas ainda, ah, mas isso é um mimimi, eu nunca tive que passar por isso. Não quer dizer que porque você nunca passou que não aconteça com aquele grupo social. E aí a gente vai falar de uma coisa muito importante, que eu acho que de todos os dados que a gente trouxe, o pior deles é isso, a falta de lideranças femininas. Isso traz uma consequência pelo simples fato de ter pouca representatividade no topo da pirâmide, mas também outras consequências. As meninas mais novas, elas reclamam de muitas coisas. Elas primeiro já desistem no começo, então já temos uma tendência delas, de poucas mulheres escolherem a área de criatividade, porque elas já sabem o que vem pela frente. Tem essa coisa do desânimo, será que eu aguento isso por muito tempo? Eu estou vendo nada acontecer na minha carreira. Eu estou aqui trabalhando, difícil chegar, difícil ficar, difícil falar minha ideia, e eu não vejo um espelho para poder me inspirar, e não vejo uma esperança para poder me inspirar. Nunca vou ser promovida, obviamente é um reflexo disso, e a questão de ser mãe é uma coisa que pega muito por conta da cultura da nossa carga horária e do jeito que a gente trabalha. E aí também é preciso falar sobre reinvenção da liderança, tanto masculina como feminina. A gente falou de todos os problemas e a gente tem certeza, eu e a Camila, que só vai mudar se a liderança se transformar. E aí eu queria trazer para vocês um conceito, quem conhece a jornada do herói? Opa, olha aí! Quem já viu, sei lá, Good Will Hunting, Star Wars, Harry Potter? Harry Potter. Todos esses blockbusters, eles foram muito baseados na jornada do herói. E a gente acredita que muitas das lideranças precisam passar pela jornada do herói. Porque a jornada do herói é um termo que eu conheci num outro livro que eu recomendo para vocês, que se chama Lideranta Schacht, eu vou falar disso mais para frente. Ela tem todo um processo de se conhecer melhor, mas o que importa é o final dessa jornada, que você sente prazer em passar o seu conhecimento para alguém ou sente a necessidade de passar o seu conhecimento para alguém. Se a gente não tem isso no core da questão, toda essa roda não vai girar. Vou dar um exemplo para vocês. Mulheres na liderança, às vezes, tem uma atitude muito masculina, é muito fácil entender isso. Porque foi tão difícil chegar lá. Eu batalhei tanto, eu tive que fazer tanta coisa, eu me sacrifiquei tanto. Quando eu chego lá, é um lugar gostosinho e quentinho de estar, porque tem uma coisa chamada exclusividade. Se eu não passei pela jornada do herói, se eu não me transformei, se eu não entendi o meu papel nesse ecossistema, eu não vou entender para que eu preciso passar esse conhecimento para alguém. E aí eu fico só muito confortável na minha exclusividade. E a jornada do herói é muito diferente da jornada da heroína, são buscas muito diferentes. E aí, de novo, é só olhar para qualquer filme que você lembra direitinho como é que é cada jornada. E aí, quando você faz, por exemplo, a gente está falando da jornada do herói para homens e mulheres, e eu vou mostrar um slide aqui. A diferença é que, esse próximo slide, a diferença é que as mulheres buscam coisas diferentes que os homens, e os valores que as mulheres têm, talvez não tenham sido tão valorizados. Esse é um slide que resume, num tweet, o conceito de liderança schacht, que é muito legal, que é a força dos dois gêneros atuando para uma coisa legal. Tanto homens e mulheres têm coisas bacanas, tanto homens e mulheres têm coisas ruins. O importante é você focar, tanto homens e mulheres, encontrar o que é bom de você, então foca nos quadradinhos de cima e tenta diminuir as partes de baixo. E aí, assim, muitas pessoas falam, ah, é ruim ser como um homem na liderança, depende de que tipo de homem que você é. Se você é uma pessoa que tem clareza, assertividade, foco, direção, ordem, disciplina, estrutura, discernimento, força e convergência, não tem nada de errado em você assumir esses valores, você sendo uma mulher na liderança. também não tem nada de errado se você é um homem e consegue exercer a empatia, a gentileza, a inclusão, a nutrição, a abertura, a criatividade, a variedade, o sabor, a confiança, a vulnerabilidade, a harmonia. Então, a combinação dessas duas forças que fazem uma liderança bacana. Aí, o que a gente faz para melhorar tudo isso? Nós aqui. Camila vai falar sobre isso. Então, o More Girls, ele começou só naquela bolinha lá de cima, começou com uma ideia da gente entregar uma ferramenta para o mercado e aí eu estou falando, a gente ainda atua muito fortemente no mercado de comunicação e mais especificamente no mercado de criação. Então, a gente começou com aquela bolinha lá de cima, que é a nossa plataforma de mapeamento e a gente hoje tem esse ecossistema de serviços que a gente presta para o mercado. Essa é a nossa plataforma, convido vocês a conhecerem, convido se existem mulheres que trabalham com criação e aí criação aqui é design, publicidade, conteúdo, fotografia, ilustração, convido vocês a se cadastrarem. É gratuita, a gente não faz curadoria, então cada criativa vai lá e se cadastra gratuitamente. Esse é o coração da plataforma, então cada card desse é um perfil de uma criativa e um trabalho que ela postou e os buscadores, sejam eles quem forem, conseguem usar filtros para poder encontrarem criativas para o que for, que seja para uma oportunidade de emprego, que seja para uma matéria de uma revista, que seja para o júri de uma premiação, que seja para vir no Campus Party para palestrar. E a gente desafiou, uma das coisas mais importantes quando a gente lançou a plataforma foi desafiar o mercado com metas, porque a gente acredita que a gente não está falando só de um stakeholder que são as agências, a gente está falando sim de agências que a gente desafiou a terem 50% de mulheres na criação das suas agências até 2020, até final de 2020. A gente desafiou clientes também a cobrarem as suas agências, porque muitas vezes o cliente ele não tem muita ideia do que está acontecendo na criação da agência, porque a interface dele geralmente é feminina, que é o atendimento na agência, e atendimento é uma área historicamente muito feminina, então ele não tem ideia do que está acontecendo na criação, então clientes cobrem as suas agências para ver se elas assumiram compromisso. Recrutadores, simplesmente ter o mesmo número de mulheres e de homens em qualquer processo seletivo, e a imprensa especializada para entrevistar pelo menos uma mulher em cada edição. Esse é o nosso selo, é o selo que a gente entrega para as agências que resolvem assumir o compromisso de 50-50-2020. Hoje a gente tem essas agências que assumiram o compromisso, se eu não me engano a gente está em 16 ou 17, então agências de tamanhos diferentes, com expertise diferentes, mas ainda falta muito chão, tem muita agência muito grande que tem uma criação com, sei lá, 150, 170 pessoas que não assumiu esse compromisso. E aí alguns dados, né, da nossa plataforma hoje, a gente tem nove meses de existência, vamos fazer um ano em abril, 3 mil cadastradas, 69 cadastradas todo mês, e aproximadamente 20 pessoas que foram contratadas via plataforma. A gente hoje não tem métrica para isso, estamos desenvolvendo uma versão 2.0 da plataforma em que a gente vai conseguir ter uma metrificação melhor disso, mas as pessoas, graças a Deus, as nossas usuárias, que eu odeio esse termo, mas as nossas queridas criativas, elas sempre vêm para a gente conversar com a gente quando alguém consegue uma posição, e então a gente tem esse número de aproximadamente 20 que foram contratadas via plataforma. E se a gente não te convenceu ainda? só queria falar do dado do que a gente não sabe, a versão 2.0 que a Camila está falando aí, é uma versão muito bacana, principalmente porque ela foi muito colaborativa, a gente está fazendo ela muito em cima dos feedbacks que as pessoas fizeram na hora que elas navegavam, buscavam, se cadastravam, então vai ser bem bacana. Tá, não te convenci, ok, para que eu preciso dessa mulherada toda na criação? Isso é mimimi. Tem essa moça que se chama Jennifer Armbus, quem conhece a Jennifer Armbus? Ninguém, vou contar para vocês. Ela tem uma escola de educação para a economia feminina e ela estuda o impacto do feminino na economia e ela mapeou algumas coisas que é bem parecido com o Liderança Schacht, mas tem um pouquinho mais sobre o que, quais são os valores da economia masculina. Meninos que estão assistindo, aliás, queria dizer que essa palestra é uma palestra que tem mais homens assistindo, obrigada pela confiança, essa conversa com vocês também. Isso não quer dizer que os homens são assim, as mulheres são assim, isso são os valores da economia masculina que trazem o que é bom, tá? Então, a gente tem sobre escassez, se você pensar e olhar como é que a gente trabalha, a gente sempre trabalha achando que não vai dar, então tem sempre uma coisa da escassez de correr atrás, de ter pouco dinheiro, ter pouco tempo, ter pouco tudo. enfim, vocês já leram todas essas palavras, aí eu queria falar da coisa boa, porque é onde a gente quer falar, o que traz a economia feminina para a economia de todos, são todos esses valores, eu queria contar um caso para falar de abundância, tem no começo da computação, quando as mulheres programavam, acho que todo mundo sabe aqui que tudo começou com as mulheres, enfim, tinha uma dona de casa, que eu não vou lembrar o nome, mas eu devia ter botado no notes para lembrar, que ela trabalhava como programadora, aí chegou um dia que o marido dela achou que melhor não, que ela ficasse em casa, só que ela continuou fazendo isso como um hobby, como um clube de livro, como um clube do Tupperware com as suas amigas, e elas ficaram muito ricas, e aí ela disse que a melhor coisa que ela fez para o mundo foi tornar uma mulher rica, porque quando uma mulher fica rica, ela beneficia muito mais pessoas, ela ajuda a comunidade, ela ajuda os parentes, ela investe na prosperidade das pessoas que estão em volta, por isso que a gente fala muito que a mulher traz muita abundância para os negócios. E aí a gente tem outras coisas para fazer pergunta, a vulnerabilidade, um dia a gente vai fazer uma palestra sobre vulnerabilidade, a importância da vulnerabilidade para você convencer outra pessoa, outro stakeholder do que você está falando. Fica para uma próxima, quem sabe no Campus Party, a gente fala disso na E-Mess, mas eu queria falar sobre esses quatro valores, que é integridade, empatia, cuidado e colaboração, que a gente achou que seriam coisas para a gente fazer um highlight do que é importante para o nosso mercado de comunicação hoje, que sofre uma pressão para uma reinvenção desgraçada, para não usar outra palavra, acho que principalmente as agências de publicidade. E por que esses valores que as mulheres trazem são tão prestantes para a reinvenção? Porque a gente tem que ter a capacidade de ser cada vez mais transparente com as marcas. A verdade hoje, o propósito, se tornou um dos grandes valores de marcas. E só quem traz isso para a mesa é que pode realmente gerar mensagens que coloquem a integridade em primeiro lugar. Empatia, tem aquela famosa frase, a minha mãe, por exemplo, me conhece mais do que ninguém, é um clichê horroroso, mas as mulheres desenvolveram, não que a gente é mais inteligente que os homens, eu odeio essa comparação, mas tudo, eu falo para o meu filho, no meu filho, tudo na vida é uma questão de treino, a gente praticou a empatia há muito mais tempo do que os homens, porque a gente tinha essa tarefa. então a gente pode trazer a capacidade de conectar deiras em verdades, fazer essa conexão maior. Cuidado, eu quando comecei há 25 anos atrás, era quase um prêmio estar dentro de uma agência, hoje eu tenho que lidar com a minha equipe de incentivar e deixar eles motivados para ficar, não é mais um prêmio estar. Então o cuidado para atrair talentos e render talentos é uma coisa importante para acontecer. a colaboração, a gente hoje ainda tem ambientes muito horizontais e a gente já entendeu que as startups estão certas, que a horizontalização do poder é a melhor coisa para fazer e se você não tem pessoas lá em cima que trabalham na colaboração, você não vai conseguir sucesso. Acho que a gente vai ter tempo de perguntas. Um minuto, vai Camila. Terminamos, gente. Bom, obrigada pelo tempo de vocês. A gente é um instituto sem fins lucrativos, então todo o dinheiro que a gente recebe a gente reinveste no More Girls. Para vocês tirarem quaisquer dúvidas, contato arroba moregirls sem o i ponto com ponto br e por favor sigam a gente, aqui tem as nossas redes, sigam o nosso, nosso Instagram, a gente realmente usa ele como espaço de discussão e para divulgar todos os eventos que a gente faz e participa, enfim, palestras, cursos e ouvimos as pessoas também bastante. Convide os amigos. que não é só para mulheres, é um espaço de discussão e diálogo entre homens e mulheres e muito obrigada. Tem tempo para uma pergunta? Uma? Uma? Alguém quer fazer uma pergunta? Não querem, então tá bom. Tá bom, não tem tempo, gente. Obrigada, gente. Obrigada. 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 Obrigada.